A primeira vez que você se depara aqui com o canal, você de cara é logo introduzido a uma gama de símbolos carregados de significados e conteúdos que você nem sequer sabia que existiam. Isso porque o canal aborda de uma maneira holística as informações das verdades últimas do universo. A realidade que você foi ensinado nas escolas, pela cultura local ou religião, estão totalmente equivocadas ou incompletas. Uma vez que você começa a estudar a verdadeira história da Terra e a verdadeira origem de toda a criação, é importante adquirir um conhecimento básico dos princípios que discutimos, uma vez que não pertencem ao campo das informações divulgada ao público em geral. Apenas conhecendo a novíssima ciência dos supercondutores, da geometria das ondas e da geometria do vácuo, podemos atingir uma compreensão do que realmente aconteceu no mundo antigo e sobre a origem da verdadeira criação. Cientistas eminentes modernos não apenas confirmam a existência de dimensões paralelas, teletransporte e coisas assim, mas também exprimem sua preocupação particular com o fato de o público ser mantido na ignorância acerca de tais assuntos. Uma grande quantidade de indícios sugere existir uma ciência básica e profundamente importante capaz de explicar uma vasta gama de observações que parecem anômalas. São de particular importância os assuntos da ciência sagrada, incluindo matemática, física, saúde e longevidade. Um truísmo amplamente admitido é que conhecimento é poder. O conhecimento secreto, ou os ensinamentos mantidos por uma elite limitada, constitui o potencial para um poder ainda maior. Aparentemente, é por essa razão que a história do mundo, nos últimos muitos milhares de anos, tinha, em toda sua extensão, o tema subjacente à luta pelo controle e o poder baseado em conhecimento esotérico, compreensão e sabedoria. Desde as escolas de mistérios do antigo Egito e da Grécia, até os tijolos de Jerusalém, descobertos pelos cavaleiros templários. Até os segredos guardados em nossos dias da comissão trilateral e de diversas outras organizações secretas. Os maiores legados da raça humana foram, cuidadosa e estudadamente, mantidos longe da maior parte da sociedade. Conhecimentos e técnicas que permitiram potencial para imensa iluminação e evolução do indivíduo, foram historicamente guardados para o uso exclusivo dos que tinham o poder. O fato de que houve muitas forças, particularmente as religiões, que fizeram todos os esforços para atacar a verdade como meio de preservar sua própria visão do universo, é talvez o principal caso em questão. Curiosamente, o empenho pela destruição direta, como no caso do incêndio da Biblioteca de Alexandria, ou pela colocação de severas limitações à disseminação do conhecimento, também se baseia em questões de controle e poder. Dentro dos confins dessa luta mundial pelo poder, muito conhecimento e sabedoria esotérica foram mantidos longe das vistas do público, tanto como meio de proteger as verdades subjacentes como para usá-las, ou eliminá-las, para se tirar proveito de alguma maneira. Repentinamente, em termos históricos, a Caixa de Pandora foi revirada e indivíduos de fora de grupos da elite começaram a olhar, estudar e compreender tais segredos do conhecimento esotérico. E com a disseminação de tais conhecimentos para o público, o controle de um humano sobre o outro está ficando menor. Para um indivíduo que busca a verdade e a iluminação, repentinamente a história da conspiração para negar a existência dessa sabedoria se torna menos importante do que a compreensão de como aplicar esses ensinamentos fundamentais. Obviamente, muito do que se sabe hoje deriva do processo normalmente aberto de aprendizado e descoberto através das eras. Historicamente, temos a disseminação do conhecimento pela aprendizagem, quando o portador do conhecimento, um mestre, compartilha o seu saber com alguém, o aprendiz. Também existiram escolas para disseminar a sabedoria e o conhecimento. Essas iam desde as escolas de mistério extremamente exclusivas, até escolas para uma elite maior, até a educação pública. A civilização suméria construiu o mais antigo registro de sociedade humana, amplamente sustentado por indícios físicos em forma de escritos e artefatos. É particularmente notável o fato aparente de que a civilização floresceu no Vale do Tigre e do Eufrates, com todas as inovações e aspectos até então ausentes de uma civilização. Repentinamente, havia escrita, criação de animais, irrigação para a agricultura, templos para a devoção e assim por diante. Parece evidente, por exemplo, que Moisés, como príncipe do Egito, fosse amplamente instruído nos antigos mistérios e que dividiu uma parte de sua educação com os israelitas, na forma da Arca da Aliança. Os templários nasceram durante as cruzadas, na virada do último milênio, e supostamente foram eles que descobriram informações abundantes nos arredores de Jerusalém. A boa notícia é que a informação se tornou cada vez mais disponível, e isso em grande parte se deveu à descoberta e à decifração dos antigos escritos. Esses escritos incluem itens como o livro do Antigo Egito, os manuscritos do Mar Morto e os códices de Nag Hammadi. Além disso, muito da sabedoria mais esotérica, na forma da Ha, Kabbalah, do Tarot e de outros livros, foram repassados através das eras para fora dos confins das sociedades secretas. Há também prova de que grande parte da informação está sendo intencionalmente disseminada, como se houvesse uma decisão de trazer um segmento muito maior da população para a compreensão. A verdade, inevitavelmente, sobe à superfície. Uma questão chave é se a proliferação de nossos conhecimentos de geometria e matemática sagradas seria ou não um resultado de descobertas acidentais ou de eliminação intencional de informação. Por um lado, a geometria e os números são muito passíveis de serem descobertas, devido, em parte, à simplicidade do processo lógico empregado. Tudo que se precisa fazer é fazer a pergunta certa e a matemática surge sozinha, bela e formosa. Mas, haveria mais que nós ainda não sabemos? Seria a atual tendência da física, energias de ponto zero e múltiplas dimensões, além de nosso contínuo espacial de quatro dimensões, uma corrida aos mistérios ancestrais ou meramente o avanço do conhecimento na realidade do universo? Em análise, parece haver excesso de questões carecendo de respostas e que tentativas impetuosas e entusiastas serão recompensadas. Não se trata mais de saber se alguém é ou não merecedor de reconhecer os segredos, mas de um encorajamento para que possa tender a descobrir as maravilhas do universo por si só. Na verdade, ainda há espaço no alto da curva de aprendizado para qualquer um que esteja interessado em prolongar o assunto. E assim continuará o canal, nessa curva de aprendizado e disseminação de informação, pois sei que isso é de suma importância para a evolução da consciência nos dias atuais. Amém. Amém.